Polícia prende suspeito de envolvimento em jogos de azar no estado de São Paulo, que ostentava a vida luxuosa na Paraíba. Conforme informações da Polícia Civil, o homem preso estaria para fechar esta semana um grande negócio em Recife. Ele compraria uma banca de jogo para expandir os negócios. Advogado que passou mal e morreu durante sessão na Câmara Municipal de João Pessoa, foi sepultado nesta quinta. No Borborema Notícias de hoje, veja como foram as homenagens e o último adeus a Ivandro Filho, em Campina Grande. Todas as suas ações voltadas para o Campina, inclusive no 13, quando foi dirigente do 13. E ainda, no futebol, a festa da torcida do Nacional de Patos e a vitória do Campinense nas semifinais do Paraibano. Hoje é quinta-feira, 21 de abril de 2022. O Borborema Notícias está no ar. Muito boa noite e um excelente feriado para você. Um homem suspeito de associação criminosa e envolvimento com jogos de azar no estado de São Paulo, foi preso nesta quinta-feira em Campina Grande. Aqui na Paraíba, ele ostentava uma vida de conforto e luxo. Nesta mansão, localizada numa granja às margens da BR-230, entre Campina Grande e Pocinhos, morava, conforme a polícia civil, um homem que foi preso ontem e era procurado pela justiça acusado de pertencer a uma associação criminosa formada por membros de uma mesma família, investigada por movimentar milhões de reais com jogos de azar. Requinte e sofisticação chamam a atenção na residência. Pode-se destacar a quantidade de litros de uísque encontrada na mansão à disposição dos apreciadores. O preso trata-se de Alexandre Henrique Policarpo. Contra ele, havia um mandado de prisão preventiva do estado de São Paulo. Policiais da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado realizaram a prisão com apoio do Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado do Ministério Público da Paraíba e de São Paulo. O crime é de associação criminosa. Alexandre Henrique Policarpo foi preso em Campina Grande, do bairro Catolé, e não na mansão entre Pocinhos e Campina Grande. Conforme informações da polícia civil, o homem preso estaria para fechar esta semana um grande negócio em Recife. Ele compraria uma banca de jogo para expandir os negócios. Essa banca estaria avaliada entre 1 e 3 milhões de reais. Alexandre encontra-se preso na central de polícia em Campina Grande e deve ser transferido para São Paulo. A Polícia Rodoviária Federal começou hoje a Operação Tiradentes, que segue até o próximo domingo. A repórter Sabrina Lima é quem chega com todos os detalhes. O feriado de Tiradentes está chegando ao fim nesta quinta-feira, mas a operação da Polícia Rodoviária Federal não. Ela segue até o próximo domingo, dia 24 de abril. Mas quem traz os detalhes para a gente é o chefe da PRF aqui em Campina Grande, Vitor Salles. Vitor, feriado quando cai na quinta-feira geralmente se prolonga e é por isso que a operação também vai se prolongar. Isso, o feriado, a nossa Operação Tiradentes iniciou hoje a zero hora e prolonga-se até a meia-noite do domingo. Então, quinta, sexta e sábado e domingo a nossa Operação Tiradentes. E aí é um feriado que geralmente o pessoal costuma viajar, pegar a estrada, litoral, por isso o policiamento reforçado. Isso, devido ao grande fluxo de veículos, o aumento do fluxo de veículos, há também um incremento do policiamento e na fiscalização do trânsito nas rodovias federais. É um feriado que não é religioso, geralmente nesses feriados o pessoal exagera ainda mais na bebida. Isso, por se tratar de um feriado não religioso, o sentido maior de viagem é sentido litoral e infelizmente o pessoal ainda teima em dirigir sobre efeito de álcool. Quais são as maiores imprudências, além dessa, que vocês veem aqui na BR? Então, dirigir sobre efeito de álcool, ultrapassagem no local indevido, a falta da utilização do cinto de segurança para todos os ocupantes do veículo, a não utilização do capacete de segurança, são algumas infrações que nós mais observamos durante a operação. Um homem morreu na manhã de hoje, depois de cair de uma andame, enquanto trabalhava em uma loja de equipamentos industriais na BR-230, em Cabedelo. De acordo com o advogado da empresa, o homem teria apresentado uma crise epilética antes de cair. O trabalhador estava instalando esquadrias na fachada de um galpão, quando caiu de uma altura de aproximadamente 7,5 metros. Conforme o médico do SAMU, as equipes tentaram reanimá-lo, mas o homem morreu no local, apresentando uma lesão extensa no crânio. Foi preso o homem, que é suspeito de matar um agente penitenciário em João Pessoa. O crime aconteceu em janeiro desse ano, e os detalhes você acompanha agora. Os investigadores vinham já há algum tempo, monitorando, já ciente da autoria desse fato, e monitorando esse indivíduo que seria o executor do crime. Conseguimos prender, e na ocasião da prisão, ao chegar na delegacia, ele colaborou com a investigação e decidiu contar toda a verdade, passou detalhes de como teria, segundo ele, reagido a uma conduta da vítima que teria ido a referida comunidade, com o objetivo de buscar, comprar entorpecentes para uso pessoal. Veja a seguir como foi o velório do empresário Ivandro Filho, que aconteceu nesta quinta-feira em Campina Grande. Agora, você fica com imagens da Avenida Floriano Peixoto e da Rua Maciel Pinheiro, nesta quinta-feira de feriado. Foi sepultado no final da tarde desta quinta-feira, em um cemitério na capital, o corpo do advogado José Silveira, de 62 anos, que morreu após discursar em uma sessão especial no plenário da Câmara Municipal de João Pessoa, nesta quarta-feira. Ele falava sobre mobilidade urbana na capital, antes de passar mal. O caso foi registrado durante uma sessão especial na Câmara Municipal de João Pessoa, que discutia a questão da mobilidade urbana da capital. Após um discurso enérgico, o advogado trabalhista José Silveira se sentou e, durante a fala do vereador Marcos Henriques, passou mal. Gente, muitos problemas nós temos no transporte coletivo. E essa, essa... Os primeiros atendimentos foram prestados ainda por funcionários da Câmara, até a chegada do SAMU. Várias viaturas foram acionadas para dar suporte. De acordo com o médico do SAMU, que realizou o atendimento, foram quase duas horas tentando reanimar o paciente, com a utilização de medicamentos e também de oxigênio. Mas o advogado não resistiu e morreu no local. De acordo com a esposa, José Silveira tinha 62 anos, histórico de problemas cardíacos. Há 17 anos ele fez... Ele infartou, fez duas mamárias e tomava a medicação dele diária, que era para tomar. Fiz questão de convidá-lo à mesa para sentar ao meu lado. Exaltei ele quando ele veio à mesa, ficou sentado ao meu lado. Fez uma fala bem enérgica, como sempre fez, pessoa de luta. O corpo do empresário Ivandro Filho foi velado sob forte comoção nesta quinta-feira em um cemitério aqui de Campina Grande. Ele morreu na madrugada de ontem, vítima de complicações da Covid-19 no estado de São Paulo. O velório do empresário Ivandro Cunha Lima Filho, de 63 anos, começou por volta das seis da manhã, na capela de um cemitério particular no bairro do Velame. Fotos de Ivandro foram colocadas por todo o local. E essa é a última imagem que a família quer guardar na memória. Por isso, foi decidido velar o corpo com o caixão fechado. No local, muitas homenagens. Grinaldas enviadas em nome de autoridades políticas e empresariais. O prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, sobrinho de Ivandro, chegou cedo na cerimônia. Mas muito abalado, preferiu não gravar a entrevista. O tio de Ivandro, Renato Cunha Lima, se emocionou ao lembrar do sobrinho. É difícil encontrar palavras para definir. Mas Ivandro era aquela pessoa que, pouco para a perfeição, era um homem crente em Deus, crente em Deus, amante, amava Campina. Ivandro Filho também era um apaixonado por futebol. Treze anos de coração, dirigiu o clube entre 2004 e 2008, na melhor fase do galo, como relembra o presidente da torcida, Tocha do 13, Chico da Tocha. O empresário morreu na madrugada de quarta-feira, vítima de complicações da Covid-19. Ele foi internado no Hospital Pedro I, no dia 30 de novembro do ano passado, mas na mesma semana foi transferido para São Paulo, onde foi submetido a uma terapia de oxigenação por membrana extracorpórea. Mas o quadro se agravou e ele morreu após um choque séptico com foco pulmonar. Ivandro Cunha Lima Filho deixa a esposa e cinco filhos. O corpo do empresário foi sepultado às quatro da tarde, no jazigo da família, onde estão os restos mortais da mãe dele, Valnisa Borborema Cunha Lima. A TV Borborema está realizando a campanha Campina Solidária. E no próximo sábado, a partir do meio-dia, haverá um programa especial destacando todo o trabalho desenvolvido pela FAP. E você pode continuar doando para a instituição através do Pix, doiparafap.org.br. Participe! A sua solidariedade é extremamente importante para ajudar a salvar vidas. Veja a seguir tudo sobre as semifinais do Paraivano, com direito à linda festa da torcida do Nacional de Patos. Agora você fica com imagens do Açude Velho e do Parque da Criança neste feriado. Ontem tivemos o início das semifinais do Campeonato Paraivano. No estádio José Cavalcante, em Patos, o Nacional recebeu o Botafogo. E o mesmo Nacional, que antes do Paraivano, teve jogadores despejados, renúncia de presidente e perdeu a primeira partida por W.O., mostrou que deu realmente a volta por cima. Com direito a uma festa linda da torcida, o Canário do Sertão fez prevalecer o mando de campo e venceu o time da capital por 3 a 1. Dindé, Felipe Araújo e Romarinho marcaram os gols da equipe Alviverde, enquanto Gustavo Coutinho diminuiu para o Belo. Agora, o time sertanejo pode até perder o jogo da volta por um gol de diferença para, ainda assim, ir à decisão do estadual. Na outra semifinal, o Souza recebeu o Campinense no estádio Marizão e a Raposa levou a melhor e venceu pelo placar de 1 a 0 com o gol do meio-campista Dione. Agora, o Campinense precisa apenas de um empate no jogo da volta para garantir vaga na final. Depois do confronto, o técnico Raniel Ribeiro, do Campinense, fez uma avaliação do resultado e da vantagem construída para a partida de volta. É um jogo muito difícil, onde a gente tem que acreditar a qualidade e a capacidade da equipe do Souza e dentro dos seus domínios não é fácil vencê-los. Fazia cinco anos que o Souza só tinha perdido duas partidas aqui dentro, então, foi um feito muito bom que nós fizemos. Claro que com a expulsão poderíamos ter gerado uma condição de construir uma vantagem maior, mas aí eu tenho que acreditar. Claro, perdemos as oportunidades que não deveríamos ter perdido, mas isso tem que ser creditado principalmente na questão física. Jogar domingo na intensidade que jogamos contra o Brasil. E depois de três dias de estar aqui, esse campo ficou maravilhoso. O campo ficou perfeito para se jogar futebol, mas é um campo muito pesado. E o desgaste era visível, por isso a não condição de aproveitar a oportunidade de estar com a mais. E agora é descansar, virar a chave, pensar apenas no jogo de sábado, que daqui a três dias a gente está de novo jogando. Você vai conhecer agora a história de uma idosa que vem mostrando que a idade não atrapalha em absolutamente nada a paixão pela luta. Ela está treinando boxe e a professora é a neta dessa senhora. Dona Cecília Leite do Nascimento, 78 anos de idade, vai à luta. Com ela, não tem esse negócio de idade avançada. Para ela, aqui nesta academia de boxe e Muay Thai, no bairro Liberdade, a idade é apenas um detalhe. Com a volta das atividades presenciais, Dona Cecília não contou conversa. Resolveu ir para a academia e podem ter certeza. O corpo e a mente da aposentada estão respondendo e muito bem às aulas de Muay Thai. E olha que ela teve problemas de saúde devido a acidentes domésticos. Eu fiquei muito tempo sem andar. Quanto a ver os exercícios e a ajuda dela, graças a Deus, eu estou começando já a andar e fazendo todo o meu tipo de exercício que eu faço. E a cabeça, como é que está? A cabeça está tranquila. Um detalhe, a educadora física e professora de Muay Thai, Nohana Micaele, é a neta de Dona Cecília. E o professor Diego Rodrigues é o proprietário da academia e marido de Nohana. E isso, de certa forma, ajuda. Para mim, é muito importante. São minha família, são meus filhos. Eu sou viúva há dois anos e meio. E tenho meus filhos, o apoio deles todo. Graças a Deus. Sou muito feliz, apesar da doença e tudo, mas sou feliz. Nohana Thaís explicou bem essa relação de professora com a aluna muito especial. Ela sempre teve uma paixão por luta, mas era aquela coisa retraída. Ela nunca contava para a gente. Até o dia dela vir fazer a aula e dizer que era aquilo que ela realmente gostava. Ela já chegou a assistir luta minha, né, vó? A assistir campeonato. E tudo é feito respeitando as limitações da idosa, da avó. Já Diego Rodrigues vibra com tudo isso. Graças a Deus, quando a gente chega e vê essa maravilha do senhor aqui do nosso lado, treinando, né, e se incentiva todo mundo, e faz com que a gente trabalhe melhor, a gente se sente mais feliz, né, vendo a felicidade dela com a gente. E é bom a gente sempre ouvir o conselho dos mais velhos. E aqui, no caso, é para quem falta um empurrãozinho, né? Eu não andava. Eu andei de cadeira de roda, de abengala, duas, de andajar, de moleta. E hoje já estou conseguindo, dentro de casa, mudar a passadinha devagarinho. É final da edição desta quinta-feira do Borborema Notícias. Você fica agora com o SBT Brasil. Tenha uma boa noite, um excelente restante de feriado e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho